Oi meus refinados, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de chocolate mais fácil do mundo o bolo da vovó, aquele bolo da nossa infância que é servido na forma mesmo aquele bolo que a gente faz quando a casa tá cheia de criança aquele bolo que a gente faz pra comer no lanche da tarde gente, é aquele bolo que faz parte da nossa vida, né? que tá ali presente em vários momentos o bolo de chocolate na forma então gruda nesse vídeo, não larga por nada que eu tenho certeza que você vai amar é super fácil, prático e dá pra fazer hoje mesmo aí na sua casa se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever nesse canal deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, tá? ativa, gente, pra toda vez que eu postar vídeo novo você não perder nada e olha que a gente tá maratonando nesse canal tá trazendo três vídeos por semana então se você já perdeu algum, volta lá no meu canal clica na aba vídeos e procura lá os últimos vídeos postados que você vai ver que tem cada um um melhor que o outro ah, mas antes de começar esse bolo de chocolate maravilhoso deixa eu te perguntar uma coisa você já entrou no meu grupo do WhatsApp? eu abri esse grupo porque esse mês eu vou abrir as inscrições do meu treinamento confeiteiro profissional online e eu vou te dar a oportunidade de faturar até 5 mil reais aí na sua casa ao lado da sua família, no conforto da sua cozinha então se você ainda não entrou no meu grupo do WhatsApp eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo é só você clicar e já vai direto pro grupo do WhatsApp, tá bom? agora vamos começar a nossa receita todas as quantidades estão na descrição desse vídeo, tá? vamos usar água morna, açúcar refinado ou cristal ovos, chocolate em pó 50% aqui eu tô utilizando o chocolate da Genuine óleo de girassol você pode usar o óleo que você quiser, tá? da sua preferência porém, o óleo de girassol não deixa aquele sabor residual então eu amo usar óleo de girassol fermento pra bolo e bicarbonato de sódio o bicarbonato vai deixar a minha massa mais escurinha e mais úmida, tá? então por isso que eu gosto de utilizar nas massas de chocolate no liquidificador você vai colocar a água o óleo, o açúcar, os ovos o chocolate em pó Genuine 50% e vamos bater muito bem em velocidade alta por uns 2 minutinhos agora a gente vai despejar num bowl colocar a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato numa peneira peneira muito bem pra não ficar nenhum gruminho pra massa ficar mais levinha mistura muito bem com o fuê delicadamente, não precisa bater e está pronta a nossa massa olha que massa fácil gente, é muito fácil é muito rápida não dói o braço não precisa usar a batedeira é muito legal agora a gente vai colocar numa forma essa forma tem 20 por 32 é uma forminha retangular e eu untei com desmoldante mas você pode também untar com margarina polvilhar ali a farinha de trigo ou até mesmo polvilhar o chocolate em pó não tem problema, tá? despeje a sua massa nessa forma e aí você vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos ali uns 30 minutinhos ou até que o palitinho saia limpo a verdade é que eu não gosto dessa técnica do palito, tá gente? quem é minha aluna sabe eu odeio esse negócio de enfiar palito no bolo porque pra mim vai sempre murchar o bolo porque você vai estourar um balão e aí ele pode murchar então o que eu aconselho de verdade segredinho que eu falo pras minhas alunas dê umas batidinhas no forno, tá? põe pelo lado de fora assim bata na tampa do forno se a sua massa tremer, balançar significa que não tá assada então nem abra o forno pra não murchar agora se você bater e ela ficar firminha então significa que você pode abrir e aí você abre o forno toca em cima se tiver fofinho significa que tá assado você pode retirar o seu bolo do forno bolinha assado agora a gente vai preparar a calda porque a gente vai colocar no bolo ainda quente então assim que o bolo sai eu já preparo a minha calda aqui eu vou utilizar a calda da Olalá a calda 3 leites da Olalá com um pouco de chocolate em pó genuíno, 50% cacau pra deixar o sabor do chocolate ainda mais intenso e deixar também a minha massa mais escurinha calda pronta você vai fazer vários furos na sua massa pra poder penetrar bem essa calda tá? deixar o bolo bem molhadinho e aí você coloca toda a sua calda por cima colocou a sua calda deixou que ela absorvesse agora eu vou preparar a minha cobertura eu tenho aqui chocolate meio amargo genuíno e chocolate branco eu vou usar esses dois sabores de chocolate porque eu não tenho o chocolate ao leite então como aqui em casa as crianças amam o chocolate ao leite então eu vou fazer esse blend de chocolates tá? que aí vai ser um sucesso com as minhas filhas eu vou usar também o creme culinário da Olalá certo? eu vou levar esses chocolates no micro-ondas pra derreter coloco eles dois juntos não tem problema, tá? coloco pra derreter de 30 em 30 segundos misturo bem até ficar totalmente derretido e aí é só acrescentar o creme culinário da Olalá misturo bem e aí eu já posso jogar em cima do bolo com o bolo quente mesmo não tem problema antes de colocar o meu granulado eu só preciso esperar que o meu bolo esfrie totalmente por quê? porque esse granulado que eu tô utilizando aqui ele é feito de chocolate então se eu colocar ele no bolo quente ele vai derreter totalmente, tá? então eu aguardo ele esfriar mas se você for colocar granulado com base de açúcar pode colocar na massa quente mesmo não tem problema nenhum, tá? você vai ali comer um bolo quentinho ou você pode esfriar eu vou fazer em cima desse bolo alguns quadradinhos com uma faquinha mesmo e aí eu vou tirar um pedacinho pra gente ver como é que ficou por dentro e olha só o resultado do nosso bolo como ele tá fofinho molhadinho suculento e uma delícia minha gente tá muito gostoso muito maravilhoso faz aí em casa e me conta eu tenho certeza que dessa forma não vai sobrar nenhum granulado pra contar a história mas eu quero muito ver a sua fabricação desse bolo então me marca lá no Instagram arroba confeitaria underline refinada que eu vou ficar muito feliz se você fizer esse bolo antes de você ir embora deixa o seu like e se inscreve aqui no canal não esquece de ativar o sininho das notificações e se você ainda não está no meu grupo do WhatsApp então clica no link que tá na descrição desse vídeo eu criei esse grupo pra que você possa se inscrever no meu treinamento confeiteiro profissional online eu vou abrir as vagas esse mês e você não pode ficar de fora eu vou te ensinar como faturar 5 mil reais aí na cozinha da sua casa ao lado da sua família no conforto da sua casa então não perde tempo e entra no meu grupo do WhatsApp bom a gente se vê no próximo vídeo gente um beijo meus refinados e até mais tchau